E no vídeo de hoje, galera, eu trago pra vocês mais um super lançamento da QCY E eu tô falando aqui, galera, é do QCY Mellow Buds Neo ou o QCY T31 Que vem aqui com um design todo diferenciado Na verdade, a proposta desse fone de ouvido é isso Trazer um design mais moderno, mais diferenciado Aqui com uma case em acrílico transparente Um display em LED pra mostrar aí o percentual de bateria da case E mostrando também o status de carregamento E sem abrir mão, claro, de toda a qualidade sonora que a gente tá acostumado a ver nos dispositivos da QCY Tendo também suporte ao aplicativo, tendo conexão multiponto E sem abrir mão também de ser um produto com ótimo custo-benefício Então, quer conhecer tudo sobre o QCY Mellow Buds Neo? Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês logo depois da nossa vinheta E fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech Marcos falando com vocês E hoje vamos fazer review completo de fone de ouvido lançamento da QCY Que, por sinal, a QCY não para, meus amigos É o tempo todo lançando novos produtos, trazendo produtos com muita qualidade E aqui eu espero que seja a mesma coisa Aqui na caixa a gente tem algumas especificações Vocês reparem que, na verdade, é uma linha mais custo-benefício Que a caixa voltou àquele padrão de ser aquela caixa um pouco mais econômica Naquele papelão mais simples e tudo mais Enquanto nas linhas mais primas ele vem com aquela caixa mais rígida E aqui já deixa claro que é pra ser, sim, uma linha custo-benefício Aqui atrás a gente tem algumas especificações Que eu vou tentar antecipar alguma coisa pra vocês aqui Que ele já fala, que ele não diz exatamente qual o Bluetooth Mas eu já sei que é o Bluetooth 5.3 Que vai te dar um alcance de operação de aproximadamente 10 metros Que você pode afastar aí do seu celular Aqui ele fala que o carregamento total em 2 horas também Que vai te entregar até 24 horas de bateria total Se for o uso individual só os fones de ouvido, sem a case É de 6 a 7 horas E se for com o total mais a case Vão dar 24 horas de bateria Não é uma bateria espetacular, mas também não é uma bateria ruim Vou abrir logo aqui pra mostrar pra vocês Já na embalagem aqui ele já mostra o QR Code Pra você baixar aí o aplicativo Então você sabe que ele tem sim suporte ao aplicativo Pra você fazer seus ajustes, suas equalizações Mas daqui a pouco eu mostro na prática pra vocês Tirando aqui da embalagem Aquela tradicional, né Aqui o manual de instruções O cabinho pequenininho aqui USB tipo A pra USB tipo C Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês Vocês nem querem saber disso, né Mas enfim, é aquele padrão lá USB tipo A pra USB tipo C Bem pequenininho Bota aqui de lado Aqui a gente tem também mais o que? Mais dois pares de ponteiras de borracha Uma grande, uma pequena A média já vem instalada direto aqui no fone Que já vem aqui, galera Um quadradão aqui Pesadinho, galera Pesadinho aqui Deve ter uma construção bem bacana Vamos ver aqui É, meus amigos O negócio tá bonito, viu Olha lá, galera Olha a beleza da construção desse fone Que me lembra alguma coisa, tá, galera Me lembra bastante aqui os produtos da Nothin O Nothin Fone 2 E... não, Nothin Fone 1, eu acho E também eles têm um fone de ouvido Muito nessa pegada, muito parecida Que é o Nothin Ear 2 Aí sim, olha aí Vejam aí e digam se não parece realmente Que é um produto feito pela Nothin Acho que foi bem inspirado, tá, galera Eu tô vendo que ele veio aqui com... É, ele vem com algumas proteções aqui, ó Do acrílico Deixa eu ver se tem aqui na frente Tem também aqui na frente Agora sim ficou legal Agora tá bem limpinho Sem nenhuma marca Bem protegido Abrindo aqui, galera O que a gente tem? Olha aí Já aparece pra gente O percentual de bateria Deixa eu fechar pra mostrar pra vocês aqui, ó Aqui, ó Já aparece o percentual Vai apagar rapidamente, ó E quando abre também mostra o percentual De bateria Esse percentual de bateria É a bateria da case, tá, galera? É, aqui nos fones Ah, ele tá com a proteção, gente Ó, ele vem com a proteção Não esqueçam de tirar essa proteção Muita gente já chegou comigo Ah, Marcos, o fone tá com defeito Não tirou Esse plastiquinho que protege Do carregamento Aí você não vai conseguir ligar mesmo Vou só ver aqui pra testar, ó Agora vou colocar Agora já aparece ali, ó A bateria De um dos lados do fone E eu acho que se eu fechar Ele vai começar a carregar Mas deixa eu tirar aqui do outro lado também Pra gente já fazer o teste completo aqui Bom, devolvendo agora pra cá Agora aparece os dois As duas baterias E vou fechar Vamos ver se ele vai carregar Ó, começou Piscando vermelho E agora mostrando que tá fazendo O carregamento Dos fones Bem bacana Agora, deixa eu abrir aqui Que ele já deu uma pareada aqui Com o meu celular Vamos ver aqui, ó Abriu a tampa Piscou branco E já tá branco os dois Já fez a conexão Aqui no meu celular Vou mostrar pra vocês Já apareceu o pop-up Aqui do celular Mostrando o percentual De bateria Dos dois fones de ouvido E apagou a luzinha Assim que é feita a conexão Apaga a luz Pra ele não ficar com o LED Ativado aqui Enquanto a gente estiver usando Vamos ver aqui o conforto Dos fones de ouvido Que por sinal são bem bonitos Deixa eu mostrar pra vocês aqui Mais em detalhes Mais pertinho É realmente Bem moderno É um estilo bem moderno Esse plástico dele É um plástico brilhoso Que dá um efeito Assim, olhando rápido Parece que tem uma Uma camada revestindo Como se fosse um acrílico Transparente Revestindo ele todo também E tem uma escrita aí, galera Hear your voice Só não entendi muito bem Porque seria Ouça a sua voz Mas ele não tem aqui Cancelamento de ruído ativo E mal de transparência Então Não entendi bem O que eles quiseram falar Não sei se é com relação A clareza do som Que tem um detalhamento Muito bom E pode ser que isso Eles estejam se referindo A ouvir a voz A ouvir a voz Talvez da música A parte sonora Tudo mais Eu acho que é mais ou menos Por aí Com a questão do vestir Galera O conforto É aquele padrãozão Tradicional da QCY Espetacular Espetacular Muito firme Muito fixo Não vai ter dificuldade Pra Ah, vou fazer uma corrida Uma caminhada Eu vou até tirar um pouquinho Se não Pra poder me ouvir Não vai ter essa dificuldade De fixar Pelo contrário Pra mim Aqui ficou Extremamente agradável E os produtos da QCY São muito confortáveis De forma geral Quer dizer Pra mim Esses que são Intra auriculares Com a borrachinha Pra mim Extremamente confortável E muito firme Aqui a gente tem os microfones Na parte de baixo Uma construção Bem top E bem Bem confortável Mesmo o uso Agora vamos fazer um teste Vamos fazer o teste de som Que eu sei que É a parte principal De um fone de ouvido Vou ouvir aqui Algumas músicas E já volto Pra trazer minhas considerações Aqui pra vocês Pronto galera Agora eu já posso falar Um pouquinho mais De propriedade E aquele padrãozão Que não tem como fugir A QCY Tem uma excelente Assinatura sonora Se você curte graves Ele tem o grave presente O subgrave Que presente também Se você curte volume Ele tem um volume Muito bom Se você quer Aquele volume mais alto Pode botar em 100% Que ele vai te entregar Um volume bem interessante Mas lembre Da sua saúde auditiva Evite usar em 100% Porque vai danificar A longo prazo Daqui a pouco Você vai lembrar de mim Lá na velhice Você vai lembrar de mim Falando isso pra você Também É aqui importante Falar sobre O detalhamento sonoro As frequências Muito bem definidas Agudos Médios Graves Muito bem definidos Principalmente Na pré-definição Agora se você quer Uma música Um pouco mais Detalhada Quer um pouco mais De instrumento Um pouco mais De médios Você vai pra Equalização De rock Que tem lá no aplicativo Você vai na equalização Rock E você vai ver Que ele vai ter Um aumento Dos médios Sem prejudicar As outras frequências Então ele aumenta Um pouquinho O agudo Ele permanece Com o grave E ele dá um up Nas frequências médias E você tem um pouco Mais de detalhamento Também Dos instrumentos Isso daqui eu achei Bem interessante Que ao mesmo tempo Você tem um fone Assim meio que Coringa E claro Você pode também Ir lá na parte Da equalização Personalizada E mexer Frequência por frequência Pra fazer o ajuste Que você quiser Também pra deixar O som ainda mais Adaptado ao seu gosto Nesse aplicativo Nessa equalização Propriamente dito Eu não curti muito Do bass pesado Assim do grave Reforçado Eu achei que ele Reforça muito grave Ou seja Ele faz em excesso Ele reforça Ao ponto de ficar exagerado E de perder muito Agudos e médias E aí faz com que Não fique agradável Não sei Dependendo do que você vai Consumir de conteúdo Pode ser que faça algum sentido Mas pra mim Eu não curti Eu achei que abafou demais E perdeu muito Da qualidade sonora Então foca na pré-definição Faça uma sua personalizada Ou então utilize no rock Quando você precisar De um pouco mais De detalhamento Na música Que você vai curtir Essas três possibilidades Agora vamos falar Um pouquinho De outras especificações Que a gente tem aqui Como por exemplo A gente tem suporte Aqui ao modo game Mas o modo game Eu vou mostrar pra vocês Mais daqui a pouco No aplicativo Mas o ponto mais interessante É a conexão multiponto Você tem como conectar Esse fone de ouvido A dois dispositivos Ao mesmo tempo Por exemplo Eu conectei no meu celular E conectei no meu Z Fold Aqui no meu telefone E tablet Ao mesmo tempo E assim que eu dava o play Uma música Que tocava diretamente Quando eu mudava Pro vídeo dali Tocava também Ele faz a migração Aqui automática Isso daqui é um ponto Bem interessante Fone de ouvido Custo benefício Te entregar isso aqui Outro ponto Que eu acho interessante Falar pra vocês É a proteção Aqui ele tem Permeabilidade contra água IPX5 Ou seja Você pode utilizar Na academia Você pode utilizar Em atividades ao ar livre Se pegar aquele Chuviscozinho leve Também ele vai ter proteção Porque ele tem proteção A respingos Então o IPX5 Te garante isso Lembrando que é só O fone Não é a case Toma cuidado com isso Falando em case Deixa eu mostrar aqui Um pouquinho mais de detalhes Pra vocês Que eu não tinha mostrado Que a gente tem aqui A entrada USB tipo C Pra carregamento Mas aqui nesse lado Não sei se consigo mostrar pra vocês Tem um botão Tem um botãozinho bem aqui Que é o botão de reset Aqui pra resetar O fone de ouvido Você coloca os dois fones Aqui dentro E se aperta e segura Esse botão Por aproximadamente 10 segundos Ele vai resetar Ao padrão de fábrica Aqui do fone também Então mais uma observação Que eu não tinha mostrado Pra vocês ainda aqui Mas agora vamos ajeitar aqui Que eu vou colocar o outro fone Que eu vou fazer o teste De microfone dele Afinal de contas É outro ponto muito importante Aqui que eu faço questão De sempre fazer o teste Pra mostrar pra vocês Como que é a qualidade Do microfone Desse fone de ouvido Quando você estiver Em uma ligação Em uma chamada Estiver em uma partida online Vou mostrar pra vocês agora Vou gravar E já vou mostrar pra vocês aqui Como é a qualidade desse microfone Pronto galera A partir desse momento O som que você está ouvindo Está sendo captado Diretamente aqui Do QCY Mellow Buds E é exatamente essa qualidade Que você vai conseguir Extrair dos microfones dele Quando você estiver Em uma ligação Em uma videochamada Ou mesmo em uma partida online Com os seus amigos E aí Me conta aí nos comentários O que vocês acharam Da qualidade do microfone Aqui do QCY Mellow Buds E agora como eu tinha falado Pra você gente Vamos falar um pouquinho Sobre o aplicativo Vou gravar aqui a tela Pra mostrar pra vocês E aqui é o aplicativo Tradicional da QCY Onde a gente tem aqui A imagem do fone de ouvido Aqui o percentual De bateria De cada um dos dois lados Infelizmente a gente Não tem aqui no aplicativo Mas eu acho desnecessário Ter o percentual Da bateria da case Porque a gente tem Direto aqui na case Que é muito mais fácil De acessar Então não tem dificuldade nenhum Mas o ponto principal Está aqui na parte de som Onde a gente tem Como foi pra vocês aqui A equalização pré-definida A popular Que é o pop O bass pesado O rock Suave Clássico e personalizado Eu gostei muito Da aqui da pré-definida E também gostei bastante Do rock Quando você precisa De mais detalhamento De som Eu acho que nessas duas Equalizações Você vai estar muito bem servido De música De musicalidade De equilíbrio sonoro E se você quiser Testar algum outro Também fica à vontade Como eu falei pra vocês Você pode também personalizar E criar a sua equalização Personalizada ao seu gosto Como você quiser Pra poder ajustar E ficar mais adequado Aí O seu tipo de conteúdo Que você estiver assistindo Assim você pode equilibrar O som também Pro lado direito Ou pro lado esquerdo Depende se você quiser Tiver alguma dificuldade Alguma deficiência De um dos dois lados E quiser priorizar um ou outro Você tem como fazer Esse ajuste aqui também E aqui a gente tem Na aba de configurações Onde você tem aqui Os comandos touch Que ele tem aqui Comando touch Na área de cima E você tem Aqui desabilitado De fábrica O clique único Ele vem sem fazer nada Mas eu já habilitei Eu gosto de fazer isso aqui Coloquei aqui o volume Mais e menos Com um clique só Em cada um dos dois lados Pausar e dar play na música Com dois toques E três toques Assistente de voz Do lado esquerdo E modo jogo Do lado direito Você pode modificar Como você quiser Você vem aqui E escolhe qual você quer Que faça Você personaliza o fone Ao seu gosto Aqui pra encontrar o fone Ele começa a apitar Quando a gente clica aqui Desligamento programado Isso daqui é bem legal Tá gente Caso você vá dormir Com o fone de ouvido Por exemplo Você pode ativar o modo sono Ativando o modo sono Ele perde os comandos touch Ele não funciona O comando touch Você vai limitar Com o fone de ouvido E você pode programar Ele pra desligar Daqui a 15 minutos 30 minutos Ou personalizar Aqui um tempo E pode também Desligar ele imediatamente Digamos que você saiu De casa com o fone de ouvido E não levou aqui Se você quer desligar ele Você simplesmente Não tem como desligar Direto no fone Mas você vem aqui No aplicativo E coloca aqui Desligamento imediato Que ele já desliga O fone de ouvido também Só não vai conseguir Ligar depois Tá galera Aí já não tem mais como fazer Milagre Só depois colocando Na case e tirando de novo E aqui Como foi pra vocês O modo jogo Quando você ativa Ele vem pro modo De baixa latência E você perde Aquele delay Que aparece aqui Se você não tiver Com o modo jogo ativado Você vai notar Um atraso Um delay Entre o som Que tá vindo E a voz Por exemplo O movimento da boca Da pessoa Assistindo um filme Uma série Você vai perceber isso Com o modo jogo ativado Você já não percebe Fica imperceptível Você consegue assistir Seus filmes tranquilamente Até mesmo jogar Você consegue também E aqui mais a parte De atualização de firmware E mais algumas configurações Do nome do dispositivo Pra limpar o emparelhamento Pra redefinir o padrão de fábrica E tudo mais Então vou fechar aqui E vou dar minhas considerações finais A respeito aqui Desse lançamento Da QCY Que é aquela coisa É um fone de ouvido É um fone de ouvido De muita qualidade A QCY Geralmente A gente não tem dificuldade Com o fone da QCY Quando o assunto É qualidade sonora Qualidade de construção Bateria Aplicativo É tudo muito interessante Muito bem equilibrado E com ótimo custo-benefício E aqui não é diferente disso O som Que eu já falei pra vocês Pra mim Tá mais do que aprovado É um excelente fone E vou dizer mais pra vocês Eu identifico esse fone Como se ele fosse A verdadeira evolução De um dos fones Que mais fez sucesso Da QCY Que foi o T13 Talvez até por isso Seja T31 Só inverteram ali O nome Basicamente O número Do fone de ouvido Do nome dele Porque ele tem aqui Uma sonoridade Muito parecida com o T13 A questão também Da bateria Enfim A construção dele Tudo muito Muito próxima E aqui a gente tem O Plus É como se fosse o T13 Turbinado A gente tem o Plus De uma construção Muito mais bonita O percentual de bateria Isso daqui é interessante Tá galera Eu tenho certeza absoluta Que se você tem Um fone de ouvido Intraauricular Desse de bateria Bluetooth Você em algum momento Já ficou sem bateria Na case Inesperadamente Olhou Pegou Ih caramba Tá sem bateria Você esqueceu de carregar Obviamente E isso daqui É algo muito interessante Eu acho que toda marca Todo modelo Tinha que ter Obrigatoriamente Um percentual de bateria Da case Pra gente ver Isso daqui eu acho Uma grande evolução Outra evolução Também significativa Que na minha visão Faz muita diferença Não sei se pra você faz É a conexão Multiponto Eu acho muito interessante Você não precisar Desconectar de um aparelho Pra conectar no outro E ficar o tempo todo assim Principalmente pra mim Que tem dois celulares Tem tablets Então você poder Conectar em vários dispositivos E ter dois simultaneamente Eu acho isso Muito interessante Então mais um ponto positivo Aqui de evolução A única coisa Que ele não tem aqui É o modo Cancelamento de ruído Ativo Ele tem o ENC Que é o cancelamento de ruído Pra chamadas Mas não tem o cancelamento De ruído ativo E o modo transparência Pra mim Essa é uma função Que eu gosto muito E eu valoro isso demais Por exemplo No HT05 No HT07 No Melo Buds Pro Enfim Eu gosto muito disso E utilizo bastante Mas tem muitas pessoas Que nunca usaram isso Nem gostam de usar isso Porque acaba consumindo Mais bateria E não faz muita diferença Então comenta aqui embaixo Pra mim Se você tem Ou já teve alguma vez Um fone com cancelamento De ruído ativo E uma outra transparência E se você usa Ou usava com frequência Essa função Se faz diferença pra você ou não Eu quero até fazer uma pesquisa Pra entender um pouco mais O estilo das pessoas Que estão aqui assistindo o canal O que eles preferem mais O custo-benefício Um pouquinho mais barato Sem o cancelamento de ruído Sem a maior transparência Ou preferem pagar um pouco mais E ter isso junto aí Com você E o preço né galera Finalizar aqui Qual o preço Dessa belezura aqui Esse fone de ouvido Eu já mandei recentemente Lá no meu grupo de WhatsApp Canal Telegram Rolando agora nessa promoção Inclusive hoje É o último dia da promoção Do AliExpress Tá gente Se quiser levar esse fone de ouvido Aí baratinho Você tem que comprar Ainda hoje Aproveitando os cupons Tá lá no meu grupo Vai lá no Telegram Vai lá Entra aqui no Telegram O link tá aqui embaixo Link tanto do grupo do Telegram Quanto do WhatsApp No Telegram você consegue Consultar o histórico Então vai lá Entra lá no buscar E pesquisa por MeloBuds Neo Você vai achar aqui As ofertas Que inclusive vou mandar Hoje de novo Já que é o último dia Vou mandar pra galera lá E eu vou mostrar aqui pra vocês Quanto que eu mandei aqui Lá nos grupos de WhatsApp Mandei saindo por R$133,88 Pagando via Google Pay Usando o código aqui Marcos 10 Da promoção Só vai até hoje Dia 25 Meia-noite R$23,59 E R$59,59 Você vai conseguir pegar Mais ou menos Nessa faixa de preço R$130 e poucos Ainda tá esse preço Valendo até hoje A partir de amanhã Infelizmente o valor Vai aumentar Deve ir pra uns R$160, R$170 Mas ainda assim Eu acho que nessa faixa de preço É um ótimo fone de ouvido Só não vai atender Quem faz questão De cancelamento De ruído ativo E modo transparência Aí nesse caso Eu indico cegamente De olhos fechados Pra vocês O próprio QCY MeloBuds Pro Da própria QCY Então é isso meus amigos Espero que vocês terem gostado Do vídeo Se gostaram não esqueça Deixa aqui o like Se inscreva no canal Marcos Tech E ative o sininho de notificações Dessa forma você vai estar Sempre por dentro De tudo que é de novo E de melhor No mundo da tecnologia E da importação Indo aqui Inclusive Primeiro do mundo A fazer um reviewzinho Aqui pra vocês Eu acho que só por isso A gente já merece Aquele like Então indo nessa meus amigos Um grande abraço Valeu e fui